Quando se trata da saúde dos nossos filhos, muitas dúvidas vêm na nossa mente. Um diz uma coisa e a outra amiga diz outra. Pra esclarecer o que é certo, a doutora Camila Ramos, pediatra, vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Camila, tá linda! Que delícia, Tipe! Tá na paleta de cores do Vermais. Adoro, adoro. Doutora Camila, nasce um bebê, já nasce culpa, já nasce desespero de mãe, a gente fica assim, né? Dúvidas, dúvidas, mas muitas dúvidas. Muitas dúvidas, porque assim, tudo que a gente lê nem sempre é aplicável realmente com a gente. Muita acesso à informação. É muita informação. Daí você procura lá no Dr. Google, né? E você tem certeza que, ai, tá certo, é isso. E nem sempre é. Por isso a procura pra um pediatra é muito importante. É, a gente ter da onde tirar, né? Uma informação de confiança é o mais importante quando a gente tem um filho. Porque a tecnologia é muito bom, só que também não dá pra saber o que a gente vai seguir, do que tem fonte confiável. Então, isso que conta bastante nessa hora. Mas é o seguinte, uma das suas dúvidas aqui pra mim, 43-999-520-0380. Pergunta de telespectador. Coloca na tela agora pra gente já perguntar pra doutora Camila. Olha só. Com a chegada do frio, eu tenho o hábito de lavar o nariz do meu filho com o soro. Mas eu ouvi dizer que pode dar infecção de ouvido. É verdade, meu filho tem 4 anos. Essa mensagem foi enviada pra gente, da Valéria, por Instagram. Lavar nariz com soro é bom? É ótimo. Mas pode dar infecção de ouvido? Não. Isso é um mito. Então, assim, tem um vídeo, até algumas orientações que se popularizaram recentemente, falando que lavar o nariz pode dar infecção de ouvido. Na verdade, é o contrário. A lavagem nasal, né? Que tira aquela secreção da viéria superior, ela ajuda a prevenir esse tipo de infecção de ouvido, sinusite, que normalmente são complicações de processos virais, como a gripe. Então, fazer essa lavagem ajuda, né? Até tem estudos que mostram que quando a gente faz lavagem nasal recorrente, a gente tem um uso de antibiótico muito menor por parte das crianças. Como que faz a lavagem nasal? Então, assim, pra lavar o nariz direito, tem que ver a idade da criança, quantidade de soro e como você vai fazer dependendo da idade. Então, é bem importante aprender quando for bebê, que normalmente é no colo, pra não deixar muito deitado, pra ficar um pouco mais inclinado. Porque pode ser afogada aí. Isso, e também pode ir, né, pra outros lugares ou não conseguir lavar da forma correta e efetiva. Então, quando é bebê de um jeito, quando a criança cresce, já tem um outro jeito de lavar, que normalmente é em pé, na frente da pia, com a cabeça um pouquinho lateralizada, e a gente lava o nariz, contralateral, e lateraliza e lava o outro. Sempre com a boca aberta, nas crianças maiores. Quantas vezes por dia? Isso não tem quantidade. Se você tá com uma criança ígida, bem, que só tá com aquela secreção que a gente fica de manhã, você pode lavar só no banho, como se fizesse parte da higiene, igual escovar o dente, lavar o cabelo. Agora, se a criança tá doente, tá toda hora cheia de secreção, você pode lavar quantas vezes você achar necessário. Ajuda a comer melhor, ajuda a evitar essas infecções secundárias, ajuda a trazer conforto. Então, a lavagem nasal não tem quantidade. Então, viu, gente, é um mito que dá infecção de ouvido. É pergunta de mãezinha, né? E olha só, a gente vê, fala assim, meu Deus, eu tava lavando, porque falaram que era bom, agora vai dar. Esquece, pode lavar a nariz do seu filho com soro fisiológico tranquilamente, à vontade. Não tem nem, ó, ai, quantos? Pode lavar quantos forem. E outra coisa, lava o seu também, porque a gente carrega pelo exemplo. E faz bem pra gente. É, faz super bem, a gente também ajuda. Os indianos lavam, com aquele lota, que é o de alanete, né? Faz a lavagem, faz a gente também, é tão bom. E se seu filho vir você fazendo, daí ele vai fazer também. É mita, né? Não é? Ah, poxa. Vamos lá, mais pergunta de telespectador, coloca na tela aí. Quando a criança tá com gripe ou resfriado, pode se tomar vacinas em geral? Pergunta da Angélica pro WhatsApp. Vou falar minha, eu ouvi dizer que quando tá gripado ou resfriado, não pode tomar vacina. É verdade ou não? Não, pode tomar vacina. Pode. Existem contraindicações pra vacina, mas são muito específicas. Tipo, quem tem a deficiência de imunidade, quem tomou corticoide em doses elevadas recente, quem tem algum tipo de tumor, ou quem teve alguma infecção grave. Por exemplo, assim, tô com uma criança que ficou internada com pneumonia há dois dias. Já vou vacinar? Vou esperar um pouquinho. Agora tô com coriza, tosse. Não tem problema. Até porque tem mãe que vai no consultório, ai, não fiz a vacina ainda da gripe, porque tá há um mês com coriza. Gente, vai ficar o inverno inteiro com coriza. Ai, não vou conseguir vacinar nunca essa criança. Acho que eu errei com o Benjamim, gente. E errei comigo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Vai fazer oito anos, doutora. Oito anos, meu Deus do céu. Tem mais perguntas de telespectador? Coloca na tela. Vamos responder. Eu tenho que dar remédios de verme todos os anos? E até que idade? Pergunta da Maria Lourenço por WhatsApp. Gente, essa indicação mudou também. Ai. Mudou tudo, né? Tudo muda. Camila! A doutora do céu, sério, mudou? Sério. Então, assim, como a gente tem um monte de medida de higiene hoje em dia, né? Água potável, toda a parte de esgoto. A gente não trata mais de rotina todas as crianças pra verme todos os anos. Então, a gente vai dependendo da realidade. Por exemplo, como que eu faço? Ai, foi pra praia esse ano. As praias não estavam tão limpas, estavam tão cheias. Ou eu percebo algum tipo de sintoma. Então, tem que ir pela epidemiologia. Tem uma criança que vai sempre no sítio, lá tem água de poço, por exemplo. Então, daí eu trato. Tá com uma diarreia crônica, aí eu trato. Então, hoje em dia, a gente trata pela região do Brasil. Então, se eu moro num lugar que tem saneamento básico. Ou pelos sintomas. Não é mais anual, todo mundo igual. É porque eu tomo todo ano. E não tenho mais nem cachorrinho em casa. Nem precisa, né? Não precisa? Não. Ai, ai, ai. Olha que eu tô bem adulta faz bastante tempo. Nem sou mais criança, nem vou mais a pediatra. Quer dizer, vou pra levar o beijo. Mas é bem comum. Todo mundo faz isso. Hoje em dia, a gente tá tirando esse hábito e tentando individualizar. Ver caso a caso, como que a gente faz. Que legal isso. É legal, né? Bora lá. Mais uma pergunta. Coloca aí. Pra fazer introdução alimentar, é melhor papinhas ou deixar os pedaços grandes pra criança ir identificando e comendo? Pergunta da Lívia por Instagram. Gente, essa pergunta é bem polêmica. Porque ela é bem extensa. Mas assim, resumindo, existem várias formas de oferecer os alimentos. Tem a papa, tem os pedaços maiores. Pra eu oferecer em pedaços maiores, eu preciso ter assistência e ter bastante informação. Pra evitar acidente, pra evitar engasgo. Então, eu tenho que saber consistência, como que corta, né? Mas a parte da pergunta que me chama a atenção é, a criança vai interagir só com os pedaços maiores? Então, não. Deixar a criança pegar na comida, interagir, pode ser com o papa também. Isso é independente da forma como você oferece os alimentos. Então, ah, eu não tenho esse acesso a essa informação, eu tenho medo de oferecer em pedaços maiores. Eu vou dar papa, mas eu posso deixar a comida disponível pra criança rir lá. Então, lembrar que o bebê, ele só mamou leite na vida. Quando vem a comida, é muita mudança. Então, sentir no tato, colocar na boca, ter esse contato, isso também é introdução alimentar. Não é só mastigar, ou só engolir, ou só comer. O contato com o alimento é muito importante pra criança aceitar o alimento. Então, independente de como você vai oferecer, sempre deixe ele ter acesso, né, à comida, a pegar a comida. Eu devia ter pego o vídeo do Benjamin Pequenininho, mas era uma meleca. Faz bagunça. Mas fazia uma bagunça. Porque não era só o ambiente da cadeirinha, era todo o ambiente ao redor do Benjamin. A roupa da mãe, ele ficava todo. E daí, ele comia, eu dei com o BLW pra ele ter, fiz a introdução alimentar assim. E daí, ele já ia dormindo, já, na cara, na comida. No meio da comida. Uma maravilha. Só que, olha o perigo pra quem começa com o BLW. Depois resolve, é... Ah, não, eu tô com medo, vai na vova, não sei o quê, começa a dar outra coisa. Pica demais. Ele engasgou. Ah, tem que aprender o corte. Daí, ficou, engasgou, graças a Deus que eu sabia a manobra. A manobra pra desengasgar. Eu tive que fazer a manobra com o meu filho com seis meses de idade. Por isso que pra você fazer esse tipo de introdução, você tem que ter muita informação. Porque assim, não tem mais chance de engasgo, mas tem que cortar da forma correta. Isso é bem importante. Obrigada, foi um prazer recebê-la. Volta mais. É tão gostoso a gente falar sobre isso. Tem tantas mãezinhas que ficam, né? A gente, quando fica mãe, né? Ainda mais de primeira de viagem, fica... Que medo, que desespero.